Música Fala tecladista, Lucas Bertoloso aqui Você tá cansado de tocar do mesmo jeito? Tá travado nos seus estudos? Não sabe como evoluir? Cara, eu tenho curso completo esperando por você Nesse curso a gente vai estudar todos os pilares que um tecladista precisa ter Pra ser um tecladista completo A gente vai estudar técnica pra mão direita, mão esquerda Ganhar agilidade, harmonia, rearmonização e improvisação Na internet tem vários conteúdos, eu sei que você procura No entanto são conteúdos desorganizados Eles não tem mentoria, você não tem uma sequência de estudos Então se você quer evoluir de verdade O curso ele tá completo, tá todo organizado Pronto pra sua evolução Se você deseja estudar com qualidade E com consciência pra evoluir rápido Eu te convido a conhecer o curso teclado do 104 Música Música Legenda por Sônia Ruberti